Salve, Nação Tricolor! Jovem aqui, tudo bem? Espero que sim. Vários assuntos hoje, né? Hoje teve reunião aí pra discussão aí, os últimos acertos aí da contratação do Pipa Berenir. Foi contratado, não foi? O que que falta pra poder anunciar ele? A gente vai comentar isso aqui. Tá bom? Vamos falar também do filme que foi lançado ontem, né? Já tinha sido lançado pros sócios torcedores. Ontem foi lançado no canal principal do São Paulo, né? No canal do São Paulo SPFC TV, o coração chegou. Um vídeo muito legal até um certo ponto bem emocionante. Falando aí da conquista do Paulista, etc e tal. Eu só não dou uma nota 10 porque deram muito foco pra esse nojento desse Daniel Alves. Quando aparece ele e eu olho pra cara desse cara falando do São Paulo, né? Esse cara é um tom de falsidade. Você entendeu? que eu não engulo mais esse cara vestindo a caminhada de São Paulo. Entendeu? Por isso que eu não dou nota 10 pro filme. Dou uma nota 9, véi. É que teve muito foco nesse cara também, esse Daniel Alves, tá? E sinceramente, bicho, quando eu vejo esse cara falar algumas coisas, eu... É hipocrisia pura, tá? Esse cara não ama o São Paulo. Ninguém abandona um clube no momento que mais precisa tá igual ele fez. A gente vai falar desse filme aí. Vamos falar aí também parceria, que o São Paulo fechou, tá? E vamos também responder, né? Um trechinho desse filme para o Daniel Alves. Não vou colocar imagens do filme, tá? Vou colocar o áudio aqui. Se vocês quiserem ver o filme completo, tá lá no canal. Não vou... A ideia não é atrapalhar, tá lá no canal principal do São Paulo. SPFC TV, tá? E vocês assistem o filme na íntegra lá, dá mais ou menos uma hora e dezenove de um filme. Vale muito a pena assistir, tá? Todo São Paulino assiste filme, tá lá no canal principal do São Paulo. Só vou colocar um trecho do Daniel Alves, eu quero responder para ele publicamente. Ontem eu estava assistindo o filme, né? Eu já respondi para ele, eu acompanhando, mas eu quero responder publicamente para esse nojento, esse cara falso aí, tá? O que mais, galera? Bom, vamos entrar nos detalhes aí da questão do heredito aí também, tá bom? Antes de tudo, eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário o link da parceira One X Bet mais o código de promoção do Jovem. Esse que está passando aqui embaixo, tá? Jovem Atri, na sua primeira aposta, utilize esse código para dobrar a sua aposta, tá? Se você depositou 100 com esse código, sua aposta será no valor de 200, tá? One X Bet, parceira de Milan, Chelsea, Barcelona, primeiro comentário fixado, agora você também pode fazer suas apostas nos Jogos Olímpicos, além de todos os campeonatos, né? Brasileiro, Série A, B, C, você pode apostar também, NBA, agora finalizou a temporada NBA, né? Mas tem diversos campeonatos aí que você pode fazer a sua aposta. One X Bet, primeiro comentário fixado, deixa o seu like no vídeo também, tá? Se inscreva no canal Iacione Ossini, bom, vamos deixar a bandeira do São Paulo aqui tremolante, bom, vamos lá, vamos lá, vamos começar por onde, galera? Uma notícia boa aqui, né? O bairro de Munique demonstrou interesse no Antony, aí vocês podem perguntar, mas que boa notícia é essa, Jogos? O Antony nem é do São Paulo, mas o São Paulo tem uma grande porcentagem dos direitos federativos do Antony amarrado a ele ainda, o que acontece? Se o bairro contratado especulando aí é algo em torno de 30, 35 milhões de euros, né? O São Paulo vai receber uma grana muito boa aí pra dar uma aliviada também nos caixas, né? A gente sabe a situação que aquela gestão pífia do Leco deixou financeira aí, então, tudo que entrar no caixa do clube é bem-vindo, né? E pode auxiliar o São Paulo a fortalecer o seu evento, né? Que é algo que a gente sabe que a gente precisa. Eu volto a falar que eu falo desde o começo do ano, o São Paulo tem um time bom de 1 a 11, né? Falta o centroavante, vamos falar de 1 a 10, então, tá? Falta o centroavante pra falar que tem um elenco muito forte mesmo, tá? Falar que tem um time de 1 a 11 bom. Mas o elenco não é bom, a gente sabe quando sai um ou outro jogador, né? O reserva não consegue substituir a altura e parece que amanhã contra o Flamengo a gente vai entrar com alguns reservas. Vamos ver como vai sair, né? A gente sabe, Rigoni não tem aí, né? A gente não tem o substituto para o Rigoni, não tem substituto aí, por exemplo, não tem substituto para o Volpe, não tem substituto para o Benítez, né? Vamos ver como o São Paulo vai sair amanhã e pior que precisa ganhar um jogo dificilimo contra o Flamengo que tá muito bem agora. Então, vamos torcer, todos torcer para o Antony realmente ser vendido para o Bayern, tá? São Paulo fechou uma outra boa notícia, São Paulo fechou parceria com a Volvo, né? Parece que o Marte tá funcionando, né? Vocês veem como é diferente. Esse Marte dessa nova gestão é infinitamente superior da gestão Leco. Gestão Leco é praticamente, cara, a camisa do São Paulo não tava valendo mais nada no mercado, né? Não conseguia atrair bons investidores, etc e tal. Essa gestão aqui já fechou o Master, agora fecha um novo patrocínio com a Volvo aí, sem contar os patrocínios pontuais, que foi o caso do Amazon Prime, né? Então tá muito bem o Casares manja muito de Marte, né? Bom, vamos falar do que aqui agora? Antes de entrar no tanto, vamos falar do Benedito aí, né? Vamos lá. Mas será o Benedito? Pipa Benedito? Mas eu chamo de Benedito, tá? Ou de Papa, ao invés de Pipa Benedito, Papa Benedito, tá? Que falta aí, galera? Hoje teve uma reunião que foi até um certo ponto positiva, né? Pelo que a gente ficou sabendo aí, o que que tá sendo, qual que foi a pauta hoje? Salário do jogador, né? O investidor vai bancar uma parte dos salários dele, mas não salário completo, né? Que mais aí? Seria um contrato de um ano por empréstimo, ok? Com o valor dos direitos federativos fixados, tá bom? Que mais? Eu só vejo um entrave, um problema grande aí, né? Que essa questão aí, que o Olimpíaco de Marseille faz questão de deixar no contrato, caso eles recebam uma proposta, né? O São Paulo tem que, logicamente, ou cobrir o valor, contratar em definitivo, ou devolver o jogador. Aí já me vem aquele caso de 2006, da final da Libertadores contra o Inter, que o São Paulo precisou devolver o Ricardo Oliveira, né? Na decisão, que fez uma falta tremenda para o São Paulo conseguir o Tetra aquele ano, né? Me vem isso à cabeça. Então você tem que deixar isso aí muito bem abarrado, né? Enquanto não acabar a Libertadores, eu, o São Paulo tentava colocar uma cláusula dessa aí, que enquanto não acabar a Libertadores, o São Paulo não é obrigado a devolver ele, caso apareça uma proposta, tá? Mas enfim, aí são outros 500, os caras vão aceitar ou não, né? Vamos falar desse tantã nojento aqui, cara? Esse tantã aeromoça olímpica? Vamos falar, vamos pegar um trecho aqui, que eu fiquei puto da vida quando escutei ontem assistindo o filme. O coração chegou, tá? Documentário, na verdade não é um filme, é um documentário, né? Que está lá na SPFC TV, os sócios receberam antes aqui, os sócios torcedores, tá? Vamos escutar esse trecho que me deixou extremamente puto, eu sou puto da vida, que esse Daniel, eu posso ter abandonado São Paulo, né? Aí eu escuto ele falando um negócio desse aqui no documentário, eu fico com esse puto ainda, vamos lá. Como é que posicionou o time que ganhou, o time que fez história, o time que conseguiu... Ai, seu nojinho, ai, ai, cagar, nojinho. São Paulo de troféus. Não, graças a você. Essa cultura de ser campeão brasileiro, ser campeão paulista. Aliás, deixa eu pausar, que tem uma história muito legal da torcedora que aparece, por favor, me fugiu o nome dela, tá? Da torcedora que aparece, do início ao final do vídeo, ela aparece, né? Comentou a questão da amiga dela, que fez ela se tornar São Paulina, e essa amiga dela faleceu dias antes, né? Da decisão contra o Palmeiras. A amiga dela não teve a possibilidade de voltar a ver o São Paulo campeão. Isso foi, cara, foi emocionante, hein? Esse trecho aqui. E triste, né? E triste, mas um documentário bem legal, bem bacana, cara. Com exceção da participação desse nojento. Se eu fosse o pessoal da edição, eu tinha cortado toda, qualquer participação do Daniel Alves aqui. Tá? Vamos lá. Ganhar Libertadores e Mundial para o São Paulo, é o único clube que conseguiu esse êxito, né? Então, foi muito difícil, cara. Você vê os amigos aloprando, e o fanatismo não acabou por ali. Não vivi só nos momentos felizes dos títulos. Não alterou em nada, em absolutamente nada, o quanto eu continuo torcendo e amando o São Paulo. São Paulino, né? Porque São Paulino são das horas que as coisas são difíceis, que eles vão dar o apoio nessa história. Então, eu vou responder para esse nojento aqui. Essa era o moço olímpica. Ele está falando que São Paulino, que é São Paulino, é nas horas difíceis que tem que dar o apoio ao time. Aí eu retruco e pergunto para esse nojento dessa era o moço olímpica o porquê na hora difícil ele virou as costas para o clube, para a torcida e foi lá fazer gracinha na Olimpíada, no meio da molecada de 20 anos, tirar a vaga de um garoto, porque ele foi no prazer e tirou a vaga de um garoto. Isso é claro, ele tirou a vaga de um garoto. Então, faça a pergunta para ele aí. E outro, o torcedor não ganha o salário que você ganha, cidadão. não ganha o salário que você ganha. Tá? Sim, o torcedor não pode acompanhar, abandonar o clube na hora difícil. Concordo. Mas você não é a pessoa indicada para falar isso daí, seu nojento. Que você virou as costas para o clube, para a torcida e abandonou o São Paulo no momento mais difícil do ano. O momento que o São Paulo poderia ter sido eliminado da Libertadores, o clube estava na zona de rebaixamento e você virou as suas costas para o clube e abandonou o clube, seu nojento. Tá? Então, você não é a pessoa indicada a falar isso, seu nojento. Tem participação até do Cossiel aqui, etc. Vamos lá. Quero... Cara, até... Se nojento, cara. Enfim, cara, né? Dentre outros absurdos que ele fala isso daqui, mas esse foi o trecho que me deixou mais puro, né? Ele, ele, Daniel Alves, querendo falar que não pode abandonar, né? Quem é você para falar isso, compadre? Você abandonou o São Paulo no momento que o São Paulo mais precisava de você. Você virou as costas. Tá aí, dois jornalistas aí, um deles, eu gosto muito que é o Prétis. Tem credibilidade? Falou que você ligou. Você ligou para o Jardim para pedir para ser convocado, seu nojento. E aí, você vem querer cagar a regra aqui, mano? Isso, partiu-se de qualquer um aqui, para mim, é o correto. Não pode abandonar mesmo no clube no momento difícil. Tá? Concordo com isso. Só que, vindo da boca dele, eu já não concordo, porque ele abandonou o clube. Aliás, o clube que paga um salário milionário para ele, esse nojento aí, tá? Então, quem é ele para falar isso daqui para algum tipo de torcedor são paulino? E eu continuo com a opinião, meu amigo, chegou, rescisão, desaparece com esse cara daqui. Aí tem torcedor que fala nos comentários para mim, ah, Jova, mas aí a gente vai ficar com fraco e governista na lateral? E esse cara aqui, ele está servindo para quê? Eu respondo para esses torcedores. Para que ele está servindo? Essa era o moço olímpica. Todos os jogos decisivos do São Paulo, ele não está em campo. Paulista, ele não estava na final? É, contusão, tudo bem. Mas aqui ele poderia estar em campo contra o Racing, tá? Poderia estar em campo nesses jogos do Brasileiro, cadê ele? Para que você ter um peso morto desse na folha? De um milhão e meio na folha, né? Um peso de um milhão e meio na folha num cara que você não pode usar nos jogos importantes, porque ele vira as costas para o clube. Qual a necessidade disso? Talvez se esse cara não estivesse na folha, não estivesse no São Paulo, o São Paulo já teria contratado um sem-pravante, goleador faz tempo, né? Porque isso aqui pesa na folha o salário de um mojento destaqueiro. Um milhão e meio para virar as costas para o clube. E é um cara que não decide porra nenhuma. Mal consegue cruzar uma bola decente em escanteio e em cruzamento na área. E defominha, não deixa ninguém cobrar nada. Falta! Escanteio é tudo ele que quer, né? Esse nojento aqui. Então eu não tenho mais paciência com esse cara, acabou, tá? Esse cara pode fazer um gol de título de final do Libertadores que esse cara para mim aqui não é digno de vestir a camisa do São Paulo, tá? Essa é a minha opinião. Seguinte, galera, deixa a opinião de vocês no comentário, é muito importante, tá bom? Deixa o like de vocês amanhã. Lembrando que tem um pós-jogo no canal Jogo Tricolor, Flamengo e São Paulo. Tamo junto, é nós. Salve, salve, o Tricolor Paulo.